Vocês pediram e nós ouvimos, nova promoção de God of War Ragnarok Adquire agora na pré-venda, locação de um mês, por apenas meus amigos, 60 reais E se você quiser adquirir também canecas personalizadas separadamente Você pode agora, no valor de 40 reais cada, certo? Se você quiser entrar em contato na nossa loja parceira aqui do canal O link vai estar na descrição Mercúrio Games Store Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max E hoje nesse vídeo irei falar pra vocês aí do Gift Card de 50 reais grátis da Next Se é verdade ou mentira, quem recebeu? Vou também falar de um novo jogo que você pode estar resgatando através de código, se cadastrando E de novos jogos free to play pra sempre no Playstation 4 E mais notícias gamers, claro, pra vocês Então se você for novo em nosso canal e curte esse tipo de conteúdo Se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação Para não perder os próximos vídeos e deixe o seu excelente gostei que ajuda demais Sem mais delongas... Bora pro vídeo E bom pessoal, começando o vídeo com uma notícia não tão boa, tá? Estou aqui no site do Combo Infinito Assassin's Creed não ganhará remake confirmado pelos desenvolvedores da Ubisoft, tá? Então aqui uma imagem ilustrada na tela Que é aí o personagem principal do game Infelizmente estavam aí criando expectativa demais Muito hype aí referente ao novo Assassin's Creed Sendo que um deles poderia ser o Assassin's Creed remake Infelizmente já foi confirmado que não terá Pelo menos por enquanto, tá? Se eles estão escondendo informação ou não Nós não sabemos, né? Enquanto nenhum linker, né? Nicker, sei lá Algum cara aí que possa vazar as informações de verdade Mas acredito que não terá por enquanto Eles criaram o evento Aí tiveram o evento Falaram de vários Assassin's Creed, né? Inclusive o Mirage Que é o provavelmente o mais famoso aí Entre esses novos que irão chegar Mas vamos ter aí mais informações Com certeza futuramente de mais Assassin's Creed, tá? É uma franquia famosa que eu acredito que não vai morrer Tem muitos jogos pra ser lançado Então acredito que é o carro-chefe aí da Ubisoft E eles não vão querer abandonar Então, pra aqueles que sonham ter um dia um remake Pode acreditar que um dia poderá chegar assim, tá? Não agora, mas futuramente, quem sabe? E falando pra galera aí do código de um novo jogo grátis É da Ubisoft, tá? É o Resurgence, tá? The Division Resurgence Esse jogo é pra mobile Então se você tem um celular aí que aguente, tá? Você pode estar vindo aqui se cadastrar Se registrar Bem simples, beleza? E aqui embaixo, ó Registre-se para ficar por dentro das notícias E ter uma chance de jogar antes do lançamento, tá? Escolha a sua plataforma Então tanto pra Apple, né? Ou seja, se você tem um iPhone Ou para celulares Android Aí, registre no Google Play Então, se você quiser aí Tá se registrando, é bem simples Vocês vão vir aqui registrar-se Nessa opção aqui em cima E logicamente, vocês vão estar ali Colocando suas informações Para estar podendo, né? Estar adquirindo Antes, né? De todo mundo aí Poder testar a beta do game, certo? Então, se você curte aí Um joguinho mobile Vale a pena Esse acho que é o primeiro jogo Do The Division Se eu não estou enganado Que vai estar chegando aí Para o mobile O que vocês acharam? Trazendo uma notícia muito boa Tá, galera? Novo jogo gratuito da Disney É anunciado oficialmente Veja o trailer Disney Dreamlight Vale Esse é o nome do jogo Chegará em 2023 Vamos estar assistindo aí Esse trailer Que bonito o jogo, galera Visualmente parece bonito o game, viu? Eu desliguei o áudio do jogo, tá, galera? Para não ter nenhum problema Se de caso tem alguma música Mas tá bonito Tá em imagem 4K Como vocês podem ver Tá lindão o game, mano? De verdade Ó, um pouquinho da gameplay Aí já é gameplay, viu? Animação do game aí As crianças vão amar esse jogo, viu, mano? Na moral A criançada vai adorar esse game Tá bonitão o jogo, viu? Timão e Pumba Rei e Leão Legal, hein? Bacana Todos os personagens da Disney aí, né, mano? Olha o pateta Tacicão Legal, né, mano? É assim Parece bem aventura o jogo, né, mano? Você pode fazer várias coisas aí no game E interagir com os personagens da Disney, né? Isso que é bacana Bacana, galera Bacaninha o jogo aí Disney, né? Dreamlight Vale Bacaninha o game Então esse aí vai ser um jogo Que vai estar previsto Para chegar em 2023 O que vocês acharam? E outra notícia bacana, galera É sobre o Track Mania Chegando ao PS5 Xbox Series PS4 Xbox One Stadia E Luna No início de 2023, tá? Esse game já foi lançado Para a galera do PC Se eu não me engano Em 2020 E vai estar chegando também Para o pessoal do console, tá? Então Bacana Mais um jogo free to play Para sempre Que a gente vai ter aí Né, mano? Mais informações em breve Então vamos acompanhar um pouquinho Da gameplay do jogo Para quem não conhece Um pouco do game E mostrando um pouquinho Da gameplay aí do jogo Track Mania, galera Aí no PC, né? Esse jogo foi lançado Acredito eu em 2020 Como eu tinha dito Parece bem divertido, né, mano? Você pode jogar em multiplayer Com seus amigos E é legal, né, mano? O joguinho que lembra Alguns outros jogos, né? Que a gente já conhece E interessante, né, mano? O formato aí Das pistas Né? Bem diferente mesmo Eu achei legal O que vocês acharam Do Track Mania Chegando também Em 2023 Comentem E bom, pessoal Falando agora do Version, né? De 50 reais Aí da Next Parceria com a Nuvem Muitas pessoas Ficaram com dúvida Se era verdade ou não Eu tinha dito, né? Que era válido Até o dia 31 de agosto Para quem quisesse resgatar E algumas pessoas Eu lembro ali Que há tempo Assistindo o meu vídeo Como vocês estão vendo ali Eu tinha até postado Nos stories Que uma das pessoas Ganharam Na verdade Duas pessoas aqui no canal Me chamou Falando que ganhou Acredito que mais pessoas Ganharam Porém Duas pessoas que me chamaram Comentando Agradecendo Ganharam Com esses 50 reais De version Ou seja De gift card Para você colocar saldo Ali na Playstation E comprar seus jogos Inclusive aqui Eu quero dar um abraço Para a Jean Ela disse assim Muito obrigado Tio Max Meu version Chegou ontem à noite Usei ele hoje mesmo No meu Playstation Esse gift card Me salvou E para quem fala Que esse vídeo Do Max É fake Por isso Não conseguiu Sei lá É porque Não fez direito Não fez certinho Obrigado Max De coração Então A Jean Conseguiu Outro brother Também Um abraço Para a Jean Outro brother Também Foi o Christopher Ele conseguiu Também Ele mostrou Ali Que pegou O código Dele De Ana Acho que foi Através Da namorada Dele Acredito Ele até Me agradeceu Também Ele falou Obrigado No grupo Obrigado Max Valeu Então A galera Que conseguiu Pegar É de verdade Infelizmente Se você não conseguiu Foi por algum Erro No cadastramento No registro Você não registrou Direito Porém Algumas pessoas Conseguiram Eu não consegui Pegar Porque eu já tinha O cartão da Nex E era para novos Clientes Eu tinha dito Isso lá no começo Do vídeo Quando eu fiz O vídeo Gravei Eu falei Isso Deixei Todos esses detalhes Então Algumas pessoas Que já tinham Nex Não iam conseguir Então pediram Para outras pessoas Para conseguir resgatar O saldo O gift card No valor de 50 reais Então Trazendo para vocês aqui Será verdade ou mentira Está aí para vocês Explicando Sim Que é verdade Por mais que eu não ganhei Não quer dizer Que é mentira Você ganhou Com certeza Muitas pessoas Ganharam E comenta aqui embaixo Para mais pessoas Saberem Se realmente Você ganhou Também Comenta aqui Para mais pessoas Saberem de verdade De fato Se é mentira ou não Eu acredito sim Que as pessoas Ganharam Mas comenta aqui Você se ganhou Ou não E é isso aí pessoal Agora eu ia finalizar Mais um vídeo Peço muito obrigado A todos vocês Que assistiram O nosso conteúdo Do começo ao fim E se você for novo Em nosso canal E curtiu o conteúdo Te convido A participar Se inscrevendo Aqui embaixo Também ativa O sininho de notificação Para que o YouTube Sempre recomende Os novos vídeos E deixe claro O seu excelente gostei Também Um forte abraço A todos Vejo vocês No próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu E Fui